Eu só queria que você soubesse que toda minha mudança é genuínea, genuinamente por você. Estourou, menino! Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado verei-nos pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo De novo Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado verei-nos pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo De novo Oh, tribo demais, tribo demais Essa é pra comer água, viu? Hoje meu único amigo é o Adaná Nele já enxuguei todos meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz de papel passado Bruxo do som Fui fraco Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Hoje assisto a sua virada Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado E às vezes achamos Estamos com a pessoa certa E no fim É só ilusão Estorou, menino Estorou, menino Me enganei Me enganei Te dei carinho E o meu coração Falou que me amava Mas mostrou que não Jurou o amor eterno Só pra me iludir E eu aqui Não consigo começar outra relação Todo mundo que aparece Eu digo não Você machucou O meu coração Bloqueou da tua vida E do teu amor Não consigo encontrar Um novo amor Bloqueio sentimental Foi o que você fez Não consigo me envolver Com mais ninguém Bloqueou da tua vida E do teu amor Não consigo encontrar Um novo amor Bloqueio sentimental Foi o que você fez Não consigo me envolver Com mais ninguém Mas o apedrado, bebê O aposição dele Wesley Marques Me enganei Te dei carinho E o meu coração Falou que me amava Mas mostrou que não Jurou o amor eterno Só pra me iludir E eu aqui Não consigo começar outra relação Todo mundo que aparece Eu digo não Você machucou O meu coração Bloqueou da tua vida E do teu amor Não consigo encontrar Um novo amor Bloqueio sentimental Foi o que você fez Não consigo me envolver Com mais ninguém Bloqueio da tua vida E do teu amor Não consigo encontrar Um novo amor Bloqueio sentimental Foi o que você fez Não consigo me envolver Com mais ninguém Bloqueio da tua vida E do teu amor Bloqueio sentimental Foi o que você fez Não consigo me envolver Com mais ninguém Bloqueio da tua vida E do teu amor Não consigo encontrar Um novo amor Bloqueio sentimental Foi o que você fez Não consigo me envolver Com mais ninguém Com mais ninguém Com mais ninguém Amores da vida Amores da vida Que não são pra vida E esse caso Eu e você Somos a prova viva E começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vim Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Amores da vida Que não são pra vida E esse caso Eu e você Somos a prova viva E começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Falou que acabou E o nosso pra sempre E o nosso pra sempre Mesmo que você ligue o foda-se E o foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade E a maior saudade A maior saudade E o nosso prazer Acordei, pensei, fui dormir, sonhei Já virou rotina, passo te imaginando Ver você na minha vida Mas deixa eu te falar Não preciso responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Nós dois deitados, colados O corpo suado se encaixar No meu abraço sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina a cena A gente junto no laço bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Acordei, pensei, fui dormir, sonhei Já virou rotina, passo te imaginando Ver você na minha vida Mas deixa eu te falar Não preciso responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar A cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Imagina a cena Nós dois deitados, colados O corpo suado se encaixar No meu abraço sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina a cena Imagina a cena Imagina a cena Nós dois deitados, colados O corpo suado se encaixar No meu abraço sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço bem apertado Você sabe que eu não te largo por nenhum esquema Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que me faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências E as vezes assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o isso Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências E as vezes assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o isso Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Oh, oh, oh Olá Natan, premiações Natan, premiações Pra quem já tá fudido Onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta A palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que me faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Com vocês, com vocês Mesmo assim vou indo Alô, bota o paredão, topo o jusson Estourou, mentir! Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo Aí que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão Pra quem já tá fudido Uou, uou, uou Iê, iê Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá bad por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou Oh, uou, 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 uou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó, dá de pro nosso bem Vem escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo O chato de despertador Será que já se acostumou Oh, uou, uou, uou Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu O nosso bem escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Como é que tá seu coração Sozinho, sem mim O nosso bem escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha O fenômeno do repertório Através desse eu vou me ligar Quem chamava de amor e semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho ao público Eu venho ao público manifestar indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado E eu sair prejudicado Eu sair prejudicado O meu amor O meu amor Deixa o baixinho, vai Eu venho a público Manifestar Aras RF Aras RF Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar a indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar a indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Ô, Júlia Júlia Volta pra minha vida Não são as amiguinhas Ô, Júlia 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 Você tirou de mim Tudo que eu tinha Vitor Gonçalves da Viola Você me iludiu e me enganou Trocou o nosso amor Por uma aventura Ouviu suas amigas Que te enfeitiçou Estou apaixonado Nessa tarde, Júlia Você me iludiu e me enganou Trocou o nosso amor Por uma aventura Ouviu suas amigas Que te enfeitiçou Que te enfeitiçou Estou apaixonado Nessa tarde, Júlia Ô, Júlia Ô, Júlia Julinha Volta pra minha vida Não ouça as amiguinhas Ô, Júlia Você tirou de mim Tudo que eu tinha Ô, Júlia Julinha Volta pra minha vida Não ouça as amiguinhas Ô, Júlia Julinha Você tirou de mim Tudo que eu tinha Você me iludiu e me enganou Trocou o nosso amor Por uma aventura Ouviu suas amigas Que te enfeitiçou Estou apaixonado Nessa tarde, Júlia Você me iludiu E me enganou Trocou o nosso amor Por uma aventura Ouviu suas amigas Que te enfeitiçou Estou apaixonado Nessa tarde, Júlia Ô, Júlia Ô, Júlia Julinha Volta pra minha vida Não ouça as amiguinhas Ô, Júlia Julinha Você tirou de mim Tudo que eu tinha Ô, Júlia Julinha Volta pra minha vida Não ouça as amiguinhas Ô, Júlia Julinha Você tirou de mim Tudo que eu tinha Aô, Júlia Miserável Júlia Segura a Júlia Viu Eu tô aqui Pegando cada eu te amo O que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou No saco de lixo Pra juntar lá fora O caminhão levar Eu já gastei bem O cinco frascos de boar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Abraço Abraço Um frasco de boar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Saudade sempre dói na cesta E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai dar incerteza E quem tá solteiro sempre beija E eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha E é sempre pra sofrer, viu? Vamos, Marcos ao vivo! Vamos, Marcos ao vivo! Precisei de mil frases certas pra te conquistar E tinha uma sonhada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Loucura, né? Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Esse ser de mil frases certas pra te conquistar E tinha uma sonhada pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Foi, sim, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tome com essa É só E as pra relembrar as antigas, viu? Aô, tribuna demais, menino, onde mais, menino? Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu De distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém E ainda amo Um amigo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu E eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer Que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e o amor Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora E traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e o amor Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Surfando as voltas Que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pros outros As suas mentiras Anava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar De quem não queria Por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Ou mil vezes melhor Do que você deixou Vai, quero ouvir O mundo girou Girou, girou Girou, girou E você O mundo girou O mundo girou, girou Girou, girou Girou E você O mundo girou De baixinho, baixinho O mundo girou Quem sabe, canta Bora, Lucas Vieira Estilo Rodas Parceiro Erisso O mundo girou O mundo girou, girou Girou, girou Girou E você, oh, do, 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 do